Música Mais um dia histórico a marcar a vida do barrozão José Gonçalves Caruso. Depois da atribuição da medalha de mérito do município de Sintra, desta vez uma rua com o seu nome no mesmo concelho, mais concretamente na Agualva Cacém. José Gonçalves Caruso, empresário de sucesso no ramo da panificação, vê agora em vida o reconhecimento por parte do município de Sintra e da população, da sua obra e, no que diz respeito, a solidariedade e bondade por todos, que de uma ou de outra maneira lhe bateram à porta a pedir ajuda. Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, presente na cerimónia, agradeceu em nome de todos os munícipes o trabalho desenvolvido por José Gonçalves Caruso, afirmando que a instituição a que preside estará sempre ao seu lado para que o trabalho de décadas seja uma realidade no futuro, com os descendentes a dar continuidade do mesmo. Isto é uma forma da Câmara homenagear quem muito trabalhou para o concelho, quem muito trabalhou para as pessoas. Sei que não foi só aqui em Sintra, Montalegro também teve a sorte de ter o seu caroço a trabalhar, mas aqui, em Sintra, é a segunda ou terceira homenagem que lhe é prestada. A segunda que lhe é prestada, para além da medalha de ouro, é esta a homenagem. E todas elas muito merecidas. Porque quem investe em Sintra, quem cria emprego em Sintra, quem dá às famílias, ordenado, que significa dignidade e poder de compra, quem pode e quem confia no nosso concelho, merece todas as homenagens. E merece que o Presidente da Câmara, em nome de todos os munícipes, diga obrigado. Obrigado, Sr. Peruso, pelo seu trabalho. Continuo. A Câmara de Sintra é amigo dos seus investidores, reconhece-os e quando tem a idade que o Sr. tem, a sua vitalidade, e sabendo que vai continuar a sua obra através dos seus filhos, nós ainda mais contente ficamos. Contem com a Câmara Municipal. Muito obrigado. Veja sempre a Câmara, não à sua frente nem atrás de si, ao seu lado, para o acompanhar, para o motivar, enfim, e para tirar do caminho os problemas que eventualmente tenha. Muito obrigado. Desejo de muita saúde a si e à sua família e que goste por muito tempo esta ótima rua em frente da sua fábrica, com os seus trabalhadores. Para nós, Câmara, é um grande prazer. Um grande abraço. Um abraço a todos de solidariedade e destino. Muito obrigado. José Gonçalves Caruso agradeceu a homenagem prestada à sua pessoa, prometendo manter a mesma postura que teve durante décadas passadas, ajudar a quem precisa. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Junta e à sua equipe de trabalho a coragem que tiveram por pôr à Câmara de Sintra a segunda homenagem e agradecer ao Sr. Presidente que esteja um dia toda a sua variação o favor que fizeram para acatar a ordem dele. Em nome da minha família, Sr. Presidente, não, Sr. Presidente, desculpa, a todos com muito, com muito orgulhoso. Enquanto eu for vivo e enquanto eu tiver sorte, sorte de saúde, sorte, nós também a fazemos. Vou continuar a ajudar aqueles que precisam mais que eu, que é o que tenho feito há 15 ou 16 anos para cá. Para chegar aqui à rua José Gonçalves Caruso, há muita gente aqui que sabe que eu quando comecei com muita dificuldade mas já ajudava dentro das minhas possibilidades aqueles que precisavam mais que eu continuei a fazer e vou continuar a passar. Muito bem. É sim. Muito bem. Para os atuais responsáveis em dar continuidade ao trabalho incitado por José Gonçalves Caruso e esposa já falecida, António e Fernando, seus filhos, expressaram orgulho com mais esta homenagem ao seu pai. É um dia que fica na memória de todos nós. É um orgulho fazer uma festa desta uma pessoa viva e destas festas já se faz aos mortos. É um orgulho. Ele ajuda muita gente. Toda a gente gosta dele. E só posso sentir orgulho de ter o pai que tenho. Quero fazer agradecimento às pessoas da Câmara, ao Presidente da Junta, a um amigo que foi o Presidente da Junta, que é o Sebastião, fez força para que para isso acontecesse. O Presidente da Câmara disse, e é verdade, que é sempre muito difícil ou muito raro fazerem homenagens com as pessoas vivas. E eu acho que isso é que tem valor. Se nós damos valor a alguém, deve-se reconhecer como vivo. Porque o pouco tempo que nós cá andamos, ao menos as pessoas usufruirem daquilo que já ajudaram. E haver uma coisa qualquer que o façam e vai descer um bocadinho. Está bem que as pessoas podem dizer, é um simples nome numa placa. Mas é um simples nome numa placa que para nós soou muito. Ainda hoje, estava de manhã a falar com um amigo meu e disse, olha, tenho que me despachar que hoje vai ser a cerimónia da atribuição de rua ao meu pai. E ele disse, é pá, o teu pai tem que ser uma pessoa muito importante. Eu disse, é pá, eu não sei se é importante ou se não é. Agora, que é conhecido e que ajuda muito, eu sei. Portanto, é nesse sentido que o vão que o vão condecorar e que a Câmara faz estas coisas. portanto, agora estas coisas de ser importante ou não ser, é tudo muito relativo, como é óbvio. Agora, ele aqui é importante. É muito conhecido aqui, ajuda muita gente, ajuda por instituições, é muito conhecido pelas instituições que ajuda. Pronto, e é por aí, não haja dúvida, que foi uma festa bonita. É pá, eu e o meu irmão também estamos muito orgulhosos. Porque atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. É pá, infelizmente a minha mãe já faleceu há uns anos. Foi aqui assim um golpe muito duro para toda a gente. Mas não haja dúvida, pronto, que o meu pai, sendo o cabeça que anda à frente, tem sempre uma família, teve sempre a minha mãe que o apoiasse. É pá, e agora está o meu irmão e eu aqui a apoiar. Porque as coisas, ele sozinho já não consegue, já nem tem idade para isso também, todos os dias vem cá, é um facto, mas ele sozinho já não conseguia tocar aqui o barco. Portanto, o barco está um bocado grande, eu e o meu irmão já nos vemos atrapalhados e somos relativamente novos, não é? E de maneira que, pronto, ele está cá, nada é, isto é feito tudo, tudo, sempre em função das três cabeças que aqui estão, mais a cabeça da minha mulher, portanto, somos aqui quatro gestores ao fim e ao cabo, quer dizer, ninguém aqui decide sozinho, toda a gente fica a conhecer, toda a gente dá o seu palpite, e entre os quatro achamos sempre uma forma de ajudar mais ou menos a fazer as coisas e até correr o próprio negócio. Portanto, ele já sozinho não consegue fazer isto, porque hoje em dia, no mundo, ninguém consegue fazer nada sozinho, mas não haja dúvida que o mérito é dele e depois, depois também tem cá uma família para o apoiar, e teve sempre a minha mãe que apoia o mundo. Os amigos marcaram presença e deixaram o seu testemunho de gratidão e admiração. A junta de freguesia de Gralhas, terra natal, do menangeneado, juntou-se também a esta homenagem de José Gonçalves Caruso. Viemos aqui, representante da junta da freguesia de Gralhas, representar o São José Caruso, Gonçalves Caruso, que tem ajudado bastante a freguesia de Gralhas e é o senhor que merece. Muito satisfeito por ver aqui isto e ver que ele é um homem que ajuda bastante gente. Um homem super bom, não dá a camisa porque tem que andar com camisa, senão até a camisa dava. O que eu sei que ele fez em estas, quer religiões, quer coletividades, quer o Conselho. É um dia super especial. Com o meu amigo Caruso e com a família, filhos, nora, netos, foi um dia especial. E um dia que só alguns homens é que passam por isto, por lhe ser atribuído o nome de uma rua no Conselho de Sintra. E eu fui um dos felizardos porque somos amigos de ser convidado. Porque o que este homem fez durante a sua vida e que eu tenho conhecimento nos últimos 30 anos, foi espetacular para o país, para o Conselho de Sintra, devido à sua atividade que cresceu do zero até onde a encontramos hoje. E digo que devia haver muitos Caruços. Peço que os filhos lhe deem continuidade. Para mim foi muito especial. Um amigo do coração. Tanto ele como a sua esposa que já faleceu. Gente de primeira qualidade. tanto ele como os filhos. Uma empresa digna digna do seu nome. Caruços e Filhos imitada. Ajuda toda a gente. Daquilo que eu conheço é cinco estrelas. Muito alegre que está de parabéns porque hoje em dia hoje assistimos aqui a uma cerimónia muito bonita com o Presidente da Câmara e o seu séquito mais de uma centena de pessoas a prestar homenagem a um barrozão. Hoje por hoje é das pessoas mais ilustres do nosso Conselho de Montalegre. É a segunda homenagem que a Câmara de Sintra lhe está a prestar porque antes o antigo Presidente da Câmara o Dr. Siabra condecorou o José Francisco com a medalha de mérito municipal e agora o Dr. Basílio Horta homenageia o nosso conterrâneo dando-lhe o nome de uma rua. Acho que isto é importante e merece da parte de nós um reconhecimento. Por isso eu fiquei muito satisfeito em ver aqui a Junta de Freguesia de Gralhas que é a junta da terra da naturalidade do Caruço e outros amigos e outros amigos presentes que me deram muita satisfação ver aqui porque este homem merece. É um homem simples foi um homem que de uma família muito modesta de Gralhas que saiu de Gralhas para se ingrar na vida noutros países veio cair aqui no Cacém e é hoje por hoje uma pessoa muito conceituada e tão conceituada que lhe prestam esta grande homenagem. Foi realmente uma coisa que nos deixou orgulhosos e parabéns Montalegre nós todos nos sentimos orgulhosos e estamos também de parabéns. Basílio Horta saudou José Gonçalves Caruço pelo sucesso empresarial disponibilizando da parte do munícipe a qual preside todo o apoio. É uma homenagem é um homem que muito fez para esta terra e o que significa muito fazer é investir é criar emprego é dar dignidade às pessoas é dar-lhe poder de compra o Sr. Caruço é um homem que merece esta homenagem os nossos empresários todos merecem esta homenagem quem arrisca no conceito de Sintra quem investe o seu dinheiro aqui fazendo empresas criando lugares é um amigo de Sintra e quem o faz como o Sr. Caruço fez há muitos anos repartindo o que tem fazendo uma grande e moderna empresa merece duas homenagens a medalha e a rua isto é um exemplo para os nossos empresários todos quando homenageamos o Sr. Caruço estamos de certa forma a homenagear o tecido empresarial de Sintra as mulheres e os homens que investem aqui que arriscam o seu dinheiro aqui e que merecem da Câmara toda a consideração todo o respeito e todo o apoio José Gonçalves Caruço visivelmente emocionado e satisfeito com mais uma homenagem referiu é o terceiro dia grande da minha vida três homenagens duas da Câmara de Sintra e uma de muito alegre de maneira que estou satisfeito contente que não vejo fazer essas pessoas ricas essas pessoas ricas não vejo fazer uma coisa dessas e quem é que não fica contente eu nunca pensei há 30 anos há 29 anos que vim para aqui nunca pensei nem na rua nem que eu chegasse à rua José Gonçalves Caruço porque eu comecei com muita dificuldade tive muitos problemas para chegar aqui e nunca pensei em nada disso Deus ajudou-me a vontade de trabalhar e saber trabalhar já o trazia e a minha família Deus ajudou-me e eu consegui só é pena um abraço direito não estar aqui que também se deve muito a isso mas Deus diz que não pode dar tudo como Deus não pode dar tudo temos que nos contentar com aquilo que Deus nos dá porque eu ando há 15 a 16 anos a ajudarem crianças deficientes ainda hoje ajudo quatro associações crianças deficientes e uma duas são no norte uma aquela terra ali perto do Porto que é Vila Nova de Gaia a outra pode ir para os lados da Póvoa do Varzim uma é aqui na Graça em Lisboa e a empregada que eu tenho aqui diz que isto aqui é a Santa Casa pedem-me e eu ajudo todos os meses ajudo e depois ajudo outras coisas igrejas clubes tudo isso eles sabem isso e como sabem isso entenderam que foi o que ele disse ali olhando a firma que a gente tem os empregados têm o movimento que faz e eles entendem que são mercedores disso ou para mim particular sou para eles também entendem isso e fazem aquilo que eles têm a ideia porque eu não peço nada a ninguém Mas como tudo começou perguntamos Eu nasci muito rico em Gralhas tinha uma grande casa que esta gente conhece de agricultura em Gralhas a minha mãe morreu muito nova o meu pai nunca quis trabalhar então só me tem na bobedeira era filho único aquilo para mim não me dava e então fui ter com o padre para me ajudar a sair dali tinha os 18 anos os 19 e o padre disse-me que tens de fazer a tropa primeiro e depois quando seja a tropa vem ter comigo quando fui ter com o padre o padre Abelino tem uma filha e ainda vive em Montalegro era professora e o padre Abelino disse-me não tens para onde ir só para o Brasil está saturado e precisas de uma casa de chamada só podes ir para a África mas tens de pagar a passagem duas vezes daqui para lá e de lá para cá e eu assim fiz nunca tinha visto um preto na minha vida e lá arranjei lá comi o pão que rodeava o maçã Deus ajudou-me trabalhei fiz uma pequena fortuna e ao fim tive que vir com uma mão à frente e outra atrás ainda fui para a África sul de Abelino a língua não durava trouxe a mulher e dois filhos a mulher foi dois anos e meio com a senhora aqui no nunca saia na casa argentina fui três anos padeiro depois fui ao Tota pedir-lhe um empréstimo porque eu era acionista do Tota não ouvi muito dinheiro emprestou-me cinco mil contos comprei o terreno custou-me dois mil e fiquei com três mil e fiz as paredes e pus a placa e não fiz bem nada comecei a trabalhar sem azulejos sem bosaicos com duas máquinas velhas comprei em cima da mão e cheguei aqui à rua José Gonçalo de Caruso Deus ajudou-me deu-me sorte deu-me sabudo muito trabalho para mim para a minha mulher e o meu sogro ajudou-me muito e os filhos também ajudaram e cá estamos nós satisfeitos Barroso orgulha-se de ver mais um filho seu a deixar o seu nome gravado para a posteridade não só pelo seu empreendedorismo mas também como um grande benfeitor para com os mais desfavorecidos certamente que esta gratidão se estenda a muitos anónimos espalhados um pouco por todo o lado muito feliz quem é que não fica feliz com a segunda câmara maior do país fazer-me duas homenagens com este tamanho e a câmara e a junta da frequsia de gralhas e a câmara de montalegre fazer-me outra largo José Gonçalves carroça em gralhas e agora diga-me há alguém que me fique feliz e se houve alguém que diga que não mente eu não gosto de mentir como ele tem ajudado muito mesmo estamos a falar há muitos anos desde sempre podendo ou não podendo sempre ajudou qualquer coisa e cada vez menos há menos gente ou seja cada vez mais há menos gente a ajudar o que começa a ser referência àqueles que ajudam e a câmara tem conseguiu ver no meu pai e noutras pessoas mas principalmente no meu pai e conseguiu reconhecer que nós aqui ajudamos muito e então que ele tem que ser condecorado e tem que ser de uma maneira diferente e estas coisas tornam sempre muito mais valor quanto maior é a presença das pessoas que cá estão como é óbvio o que não quer dizer que nós não gostamos das outras pessoas ou que umas são mais importantes que outras ou não mas é as coisas nascem de cima e tem que ser para ter o seu grande valor tem que ser de cima e isso aqui tem sido feito assim aqui na câmara de Sintra mas sempre muito muito com o apoio principal da junta de freguesia porque é também através da junta de freguesia que nós começamos a ajudar ou seja nós nunca ajudamos a câmara diretamente nós vamos ajudando as pessoas e as organizações cá sempre por intermédio da junta a junta que é a primeira a dar o passo depois as outras as outras instituições vão conhecendo depois acabam por vir cá diretamente e isso tudo pronto e a câmara está atenta e vai vendo que efetivamente as coisas funcionam sim sempre foi um grande trabalhador lá também tinha uma padaria e nós estudámos a 600, 700 quilómetros num colégio interno para padres que ele queria o orgulho dele era que um filho fosse padre mas acho que aí nenhum quis seguir as pisadas de padre ele lá por cá teve uma expressão muito gira que foi já pode morrer descansado que o nome dele fica acaba muito tempo portanto estamos muito felizes todos a gente